Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar e eu quero ver essa galera senta o som Chega mais! Fim pra toda, toda Fim pra toda, disse todo Fim pra toda, disse toda Fim pra toda, disse todo E agora é o que você acha É por ali pra dentro do papado, aqui o Jardim do Russo As cruzelas e as três balajão Simbora, segura a onda, vamos simbora, segue o amado Vamos agora fazer o que eu gosto de fazer Vamo tocar aquele dance gostou com essa galera Meu povo! Mãe chegou, mãe chegou, mãe chegou Mãe chegou, mãe chegou, mãe chegou Quem quiser me correr não Mãe chegou, mãe chegou Mãe chegou, mãe chegou Mãe chegou, vamos chegar papai É meu filho Então quer que ela saiba mais um caído todo mundo né Ou é, vamos sair do chão A pessoa fica me rolando Ai pega aqui, trai só Fica acertando ele, vamos acertar mais uma hora Eu sei que você está gostando Eu sou o meu Mãe chegou Eu não me lembro Eu não me lembro Mãe chegou Mãe chegou Mãe chegou Essa omissão, uma ilusão, o meu pensamento Consegui de coisas, eu posso dar meu coração Baixando o pensamento, passando o teu colégio Com o barulho que te virou, vou nunca casar Mas eu não te encontrava, e soube me apurada Para acabar, até antes eu vou ter que te ligar Fiquei pra vários momentos, a família não me divulgou Porque eu só tenho seu amor, só tenho uma salvação Eu sei que ele gostava, mas sou eu que eu sou O padre, parabéns, o barulho é do melhor Mas ele não quer nada, e você não conectava Que você foi pra ir pra ele, para se casar E a única esperança, de estar onde estou a abra Não quero bem, amor Não me despedes, por favor Que você foi pra ir pra ele, para se casar Que você foi pra ir pra ele, para se casar E a única esperança, de estar onde estou a abra E a única esperança, de estar onde estou a abra E a única esperança, de estar onde estou a abra